Hoje eu vou mostrar para vocês como se desinscrever de todos os canais aí do YouTube que você está inscrito de uma vez só. Bom, você está entrando aqui no YouTube e aí você vai vir aqui no canto esquerdo, onde está escrito histórico. Entrou aqui em histórico, agora você vai vir para o canto direito e vai clicar em gerenciar todo o histórico. Clica aqui, vai aparecer então essa nova tela. Bom, o que você vai fazer agora é vir em interações, inscrições do canal e aí você vai ter que clicar aqui nos X e vai se desinscrever de todos os canais. Como eu tinha pouco, eu precisei clicar poucas vezes, mas você vai ter que ficar clicando aqui no X rapidão e vai se desinscrever de uma pancada de canal aí de uma vez, beleza? Então é isso, se eu te ajudei deixa o like, se inscreve aí e até mais. E aí E aí Vamos lá.